Gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero compartilhar um ensinamento sensacional, uma coisa que eu escuto frequentemente que é preciso ter muito dinheiro para um dia se tornar rico. Eu vou te dizer o seguinte, que esse é um dos maiores mitos que nos contam, é um dos maiores mitos que nos ensinam, até porque eu já lhe digo que ser rico não está ligado diretamente a ganhar muito dinheiro. Primeiro, definição de ser rico. É algo extremamente abrangente, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, depois vai lá, assista. Mas o que eu quero trazer hoje com cálculos, tá? É que uma pessoa que ganha pouco dinheiro, ela pode ser ou ficar mais rica financeiramente do que alguém que ganha muito mais. Isso não é pegadinha, se esse tema não interessa, vem comigo, confia, te espero depois da vinheta. Bora lá! Fala investidor, fala investidora, cada vez mais rico, cada vez mais rica. Sejam muito bem-vindos, Paulo Boniatti, criador do Saldo Zero. Se você ainda não estiver inscrito, deixo sempre o meu convite, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo sobre dinheiro, riqueza, investimentos, prosperidade, assuntos correlacionados. Recados rápidos, se você não me segue, me siga lá no Instagram, por lá temos a oportunidade inteira de uma maneira muito mais próxima. E por último, comunidade VIP do Saldo Zero, lá no Discord. Link para você fazer parte gratuitamente na descrição do vídeo. Gente, essa comunidade está sensacional. Cada dia maior, cada dia com mais salas, cada dia com mais membros. Tem salas novas agora sobre criptoativos. Vai lá, faça parte, interaja comigo, interaja com outros investidores. Tenho certeza que vai agregar muito para a sua vida financeira, beleza? E aproveitando, já comenta aqui abaixo para mim. Você já ouviu esse mito de que para você ficar rico, você precisa ganhar muito dinheiro? Eu suponho que sim. Mas vamos lá direto e reto, porque tempo é dinheiro. Eu quero trazer para você o exemplo aqui de três pessoas e três realidades, tá? São três pessoas completamente diferentes em termos de remuneração mensal. Primeira pessoa é o João. O João recebe R$3.000 ao mês. A segunda pessoa é o Luiz, que recebe por volta de R$10.000 ao mês. E a terceira pessoa é o Fernando. O Fernando recebe, em média, R$30.000 ao mês. E agora eu lhe pergunto, quem dessas três pessoas, o João, o Luiz ou o Fernando, quem deles seria mais rico financeiramente? Se você respondeu o Fernando, você está errado. Sabe por quê? Porque nós não podemos definir uma pessoa como rica simplesmente pelo quanto ela ganha mensalmente, gente. Preste muita atenção aqui. Novamente eu vou falar. Ser rico ou ficar rico não está ligado diretamente com o quanto a gente ganha mensalmente. Não está ligado com ganhar muito dinheiro. Vem comigo. Continua no vídeo. Fica até o fim que eu vou te explicar. Vamos pegar aqui o primeiro exemplo, tá? O João, que recebe R$3.000 ao mês. Poderíamos dizer que o João é o nosso exemplo mais comum do brasileiro, né? Porque segundo os dados, segundo dados levantados pelo site Uau Economia, cerca de 90%, 90% dos brasileiros recebem, em média, menos de R$3.500 ao mês. Beleza? Então vamos supor o seguinte, o João, ele é o nosso guerreiro da vida real, né? Só que ele é consciente financeiramente. Ele está preocupado com o quê? Está preocupado com o futuro dele e o futuro da sua família também. Considerando, nesse exemplo, que desses R$3.000 recebidos pelo João, ele gaste R$2.500 e que ele consiga poupar R$500 por mês, eu te faço uma pergunta, quanto o João teria em um ano, poupando os R$500 ao mês? R$6.000? Vou te dizer que quase isso. Sabe por quê? Porque o João, ele é uma pessoa consciente financeiramente. Ele não simplesmente poupa o seu dinheiro, mas ele está investindo, investindo a uma taxa de 12,7% ao ano. Isso é difícil? Não, isso não é difícil de acontecer, principalmente agora com as nossas taxas de juros lá em cima. Mas a questão é o seguinte, que ao final desse primeiro ano, o João não teria os R$6.000, ele teria por volta de R$6.300. Aí muita gente torce o nariz, né? Ah, mas é pouco. Você acha que é pouco? Primeiro eu vou dizer uma coisa pra você, que pra muita gente, R$6.300 já faria uma grande diferença na sua situação financeira. De todo modo, o João está pouco se lixando pro que acham dele. E ele resolve manter esse plano por durante 30 anos. Ah, 30 anos. O João não quer saber do que as pessoas estão pensando. Ele vai se manter durante 30 anos. E ao fim deste período, ele não terá simplesmente R$180 mil poupando, guardando aquele dinheiro embaixo do colchão, que seria o equivalente a R$500 durante 30 anos. Mas ele terá, por volta de, presta atenção, R$1.747.482 de patrimônio. Por quê? Porque ele investiu aqueles R$500 recorrentemente. Agora eu lhe pergunto, pra quem tinha somente R$500, agora tem um patrimônio de quase R$2 milhões. É bom ou não é bom? Eu vou te dizer que essa é a diferença daquela pessoa que passou a vida inteira reclamando. Ah, é muito pouco. Ah, é muito tempo. Do que aquela pessoa que pouco se lixou, seguiu seu objetivo e no final das contas, sim, conseguiu enriquecer. Agora partindo pro segundo exemplo, pro nosso segundo personagem, vamos falar do Luiz. O Luiz é o exemplo de uma média, classe média. Gente, só antes da gente dar sequência, se você estiver curtindo, não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que vai receber esse tipo de informação e que hoje fica pensando que precisa ganhar muito dinheiro pra ficar rico, tá bom? Mas dando sequência. Luiz está na classe média, né? É a classe média e aquele seu conflito de identidade. Por que conflito de identidade? Fica lá entre a pobreza e a riqueza. E nosso exemplo, o Luiz recebendo lá os seus 10 mil reais mensais, ele já não se acostuma, já não se contenta com seus costumes populares, né? Até porque, o que vão pensar dele? E é nesse momento em que ele passa a não viver mais a sua vida, mas viver em função do que os outros pensam, ou seja, ele vive, começou a viver a vida dos outros, é que aqueles 10 mil reais começam a parecer pouco pra ele. A casa passa a ser pequena, o carro passa a ser muito simples comparado aos dos outros, a bebida precisa subir um pouquinho mais de nível, a escola e tudo mais passam a ser muito básicos em comparação aos seus colegas. E aí é nesse sentido que ele antecipa todos os seus sonhos. O que ele faz? Ele financia o carro, ele financia a escola, ele financia o smartphone, ele financia o cachorro, ele financia a sogra e tudo mais o que ele conseguir. Brincadeiras à parte, mas eu vou te dizer o seguinte, ele é aquele típico brasileiro que passou a vida inteira tomando cerveja de milho e agora sou aceito por malte. De todo modo, e como a maioria dos brasileiros acreditam, Luiz ainda é uma pessoa controlada dentro dos seus limites. E em nosso exemplo, desses 10 mil reais que ele ganha mensalmente, ele consegue pagar todo o seu custo de vida, não há problema algum, e ainda sobram 200 reais mensais. E assim como o João, ele é um cara safo, né? Ele investe esse capital, esses 200 reais por ano. E aí ao final de um ano, ao invés dele ter somente 2.400 reais poupando, ele já teria ali os seus 2.500 reais investindo nas mesmas condições do João. E ao final de 30 anos, ele teria 698 mil reais. E eu deixei por último o pior dos exemplos, né? Fernando. O Fernando, ao que muitos se acreditam, as pessoas acreditam nisso, é o típico exemplo da riqueza, até porque a sua vida é um verdadeiro livro aberto, ele não se preocupa em ostentar isso para os outros. E é nesse sentido que todos podem constatar o luxo de sua vida. Carros caríssimos, imóveis em regiões nobres, roupas sempre de grife e viagens rotineiras para o exterior. Não é meu objetivo aqui julgar, até porque cada um sabe de si, mas eu trago ele como exemplo, porque é muito mais comum disso acontecer do que as pessoas imaginam. Fernando, ele não precisa se preocupar em poupar, Por que uma pessoa que ganha 30 mil reais ao mês pouparia? O luxo por si só já é presente, ele já vive o luxo no hoje, não precisa ficar poupando para se tornar rico no futuro, né? Basta que a vida se mantenha. Contudo, todo esse luxo tem um custo. E esse luxo desenfreado lhe custa o quê? Lhe custa um descontrole financeiro. E a cada mês, tá? Ele não poupa um real sequer. Muito pelo contrário, sabe o que acontece? Esses 30 mil reais já não são suficientes e ele passa a gastar mil reais por mês a mais das suas receitas. Mas por que se preocupar com isso? Porque Fernando tem bons relacionamentos, inclusive com o gerente do banco, que basta ligar e o gerente estica aquele seu limite. Mas acontece o seguinte, gente. Se nós estávamos considerando uma taxa de 12,7% ao ano sobre os investimentos lá no caso do João, lá no caso do Luiz, as dívidas do banco, elas podem ultrapassar facilmente, tá? Esses juros do cheque especial podem superar facilmente os 110, escuta, 110% ao ano. Sabe o que isso representa? Representa que em apenas um ano, o Fernando estaria devendo ao banco 17 mil reais. 17,4 mil reais. Mas, novamente, por que se preocupar? 17 mil reais? Mas o cara ganha 30, vai lá e quita, né? Pois bem, mas ele está descontrolado. O cara não para de gastar porque ele está ostentando. Em apenas, em apenas 5 anos, a dívida dele superaria os 624 mil reais. Escuta, dívida superando mais de 624 mil reais. Eu nem vou trazer os números para 30 anos porque poderia superar a dívida de muito grande país por aí. E você acha impossível disso acontecer? Faça um simples esforço e tente trazer na sua memória ou pesquise na internet o número de famosos ou pessoas milionárias que quebraram de um tempo para o outro, simplesmente por descontrole financeiro. A diferença, sabe qual que é? Que essas pessoas, quando quebram, geralmente elas não quebram o seu CPF. Elas quebram o CNPJ. Mas aí é papo para outro vídeo aqui. Mas o que eu quero que você entenda aqui? Que em apenas 5 anos, Fernando conseguiu ter uma dívida superior ao que o próprio Luiz levou 30 anos para construir como capital dele, como investimento. E agora eu lhe pergunto, dessas 3 pessoas, João ganhando seus 3 mil, Luiz ganhando seus 10 e Fernando ganhando seus 30 mil. Quem é o mais rico? Acho que fica fácil de concluir que, diferente do que muita gente acreditou, o mais rico agora, mentalmente e mais rico financeiramente no futuro, é o João. Apesar dele receber menos, ele poupa mais, ele investe mais e está pouco se lixando para o que os outros, imagino o que os outros pensam. Ele vive assim, de maneira simples e em algum tempo ele vai obter o quê? A sua liberdade financeira sem dever nada para os outros. E nós poderíamos ter um cenário ainda melhor? Obviamente que sim, seria o cenário de nós termos as receitas do Fernando, mas com o psicológico, com a mentalidade do nosso amigo João. Então o que eu gostaria que você entendesse? Ter mais dinheiro hoje não está ligado diretamente com o caminho da sua riqueza, mas as suas escolhas, sim, elas estão. Portanto, meu querido, minha querida, pare com essa síndrome de ostentação, pare de se preocupar com o que os outros vão pensar de você, se preocupe com o que mais lhe interessa na vida. E se for para se tornar cada vez mais rico, que assim seja. Não é o quanto você recebe que lhe deixará rico, mas é o que você faz com o que recebe. Espero ter agregado mais luz à sua vida, mais conhecimento. Como sempre, lhe desejo todo sucesso, toda prosperidade que eu sei que você merece. Por fim, seu Paulo Boniatti, aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau. Mas vamos seguir. Agora eu quero trazer o exemplo do... O exemplo...